Oi gente, tudo bom? Tem vídeo novo aqui pra vocês e o vídeo de hoje é meu dia de princesa em casa. Bom, hoje eu já decidi, sabe aquele dia que você acorda assim e quer se cuidar? Então foi hoje. Eu decidi que eu quero cuidar do meu cabelo, quero fazer uma hidratação legal, quero dar uma relaxada. Então eu escolhi quatro produtos pra esse dia de princesa. Primeiro eu vou começar lavando o meu cabelo com o lançamento da Embalese. Esse aqui é o Bomba de Amor, que tem seda rubi e pimenta. É um shampoo hidratante. Que traz brilho e reestruturação pro fio. Três fantásticos ativos que vão trazer muito mais brilho para seus cabelos e ajudar a reestruturar os fios. Então assim, é uma coisa que o meu cabelo precisa, porque o meu cabelo é um cabelo que tem química, que tem descoloração. Então assim, ele tá sempre precisando de coisas que dêem estrutura pro fio, né? Seguindo a lavagem do cabelo, vou usar o produto que deu o nome a esse vídeo, dia de princesa, que é o cabelo de princesa, também da Embalese, que é um lançamento. Ele contém extrato de pérolas, pétalas de rosa e carga de colágeno. Ele é indicado pra qualquer tipo de cabelo. Tá, ele sem sulfato, sem silicone, sem petrolatos e sem parabéns. Então assim, qualquer cabelo pode usar, a pessoa que faz no pulo ou pulo pode usar também, sem problemas. Três fadas madrinhas dos cabelos das princesas. Extrato de pérola. Transforma os cabelos opacos e deixe eles deslumbrantes, cheios de vida, brilhosos e com muito poder. Pétalas de rosa. Capacidade de deixar os fios hidratados, sedosos, tratados, sem pontas duplas e com um movimento incrível. Carga de colágeno. Traz hidratação, macia e suavidade para os cabelos que sofrem com processos químicos ou com ação do sol e a poluição. Então, gente, tudo que o meu cabelo precisa. Eu vou fazer o ritual de princesa, que deixa ele descansar 10 minutos no cabelo, né? O tempo de pausa do produto. Vou usar esse aqui. E para o corpo, vou usar dois produtinhos que eu recebi no evento que eu fui na Estética em Rio, que é... Esse esfoliante de erva-limão, que é uma edição limitada e lançamento da D'Água Natural. Ele é um esfoliante para o corpo e para o rosto, tá? Eu vou usar esse aqui. E para hidratar o corpo, porque já que eu vou hidratar o cabelo, vou hidratar o corpo também. Vou usar esse creme ultra hidratante corporal da Lita Derm, que contém os óleos protetores para a pele. Macadamia e melaleuca. E esse aqui eu vou usar para hidratar a pele. Bom, gente, se você quer acompanhar esse meu dia de princesa, vem comigo que eu vou mostrar o passo a passo dos produtos para vocês. Vamos lavar com bomba de amor da Embeleza. Gente, tem um cheirinho doce muito gostoso. Ele é branco perolado, ó. Eu gosto de esfregar com a ponta dos dedos. Não use a unha. Espuma bem. Agora vamos tirar. O shampoo deixa um cheiro bem gostoso no cabelo e deixa o cabelo macio. Não deixa aquele cabelo muito ressecado depois de lavar, tá? Eu gostei do toque que o cabelo fica. Agora vamos para a segunda parte do nosso dia de princesa, né? Tirar o excesso de água. Vamos usar o Nobex. Cabelos de princesa, né? Ele tem um cheirinho muito gostosinho. Um cheirinho de rosas mesmo. E eu vou usar a espátula para pegar. Uma quantidade generosa. Vamos enlvando o cabelo. Gente, tem muito cheirinho de rosas. Um cheiro bem floral. E na hora que você passa no cabelo, você já sente que o cabelo fica bem macio. Ele já muda a textura do cabelo que tinha sido lavado só com o shampoo. Você sente. Eu gosto de enrolar assim, ó. Para entrar bem no fio. Agora vamos deixar de 10 minutos e vamos esfoliar o corpo. Esfoliante você não precisa usar no banho. Você pode usar sem ser no banho. Eu vou, como eu já estou aqui, eu vou usar na hora do banho, tá? Mas ele não precisa enxaguar. Basta você limpar e não precisa enxaguar. Eu adoro passar esfoliante no corpo. E ele tem uma textura bem fininha e bem... Não é daquele que vai te deixar ranhado. Ele tem uma textura bem gostosa de passar no corpo. Vamos esperar 10 minutos. Agora que a gente já está nos minutos finais, vamos aplicar o esfoliante. Porque esse esfoliante pode ser aplicado no rosto e no corpo. Quem não viu, ele é branquinho e tem umas partículas fininhas que vai fazendo as folhas. Não é necessário enxaguar. Basta você limpar com lenço, com algodão, a área que você aplicou. Mas como estou tomando banho, eu vou enxaguar. Minhas considerações sobre os produtos usados. O shampoo tem um cheiro delicioso. Lava bem o cabelo e é bem hidratante. É um shampoo bem hidratante. Segue a proposta dele. A máscara cabelo de princesa tem um perfume delicioso de rosas. Ela deixa o cabelo muito macio. Na hora que você aplica, você já sente o cabelo ficando bem mais macio. Bem mais molinho assim, né? E também ela espalha muito fácil. Não precisa de muita quantidade. Ela espalha. Você sente que ela vai penetrando no fio. Vamos ver depois de seco o cabelo. E o esfoliante da água natural é uma delícia, gente. Deixa um cheirinho muito gostoso na pele. Vamos secar esse cabelo? Eu já volto. Bom, gente, então. Já xaguei. Já desembarassei. O cabelo está muito macio e muito cheiroso. Então agora a gente vai secar esse cabelo, tá? Vou dividir ele aqui em dois para secar, para a gente ver o resultado. Vamos lá? Gente, esse hidratante é muito cremoso, muito bom. Para aquelas partes que ficam secas, então, nossa, você sente logo uma diferença. Joelho, cotovelo, uma maravilha, ó. Oi, gente. Voltei para as minhas considerações finais sobre os produtos que eu usei hoje. Shampoo Bomba de Amor. Ele realmente é um shampoo hidratante. Ele lava bem o cabelo, mas ele deixa o cabelo macio. Ele não é aquele shampoo que deixa o cabelo muito... O cabelo fica macio depois da lavagem. Cabelos de princesa. Gente, eu adorei essa máscara, tá? Ela deixou meu cabelo muito macio. Deixou com brilho e realmente deixou com movimento aqui, ó. Eu só sequei com o secador, não passei mais nada. Eu não passei nenhum produto, além do shampoo e do condicionador no cabelo, tá? Eu sequei o cabelo com jato frio porque eu não passei protetor térmico. Então, demorou mais tempo para secar o cabelo. Eu não passei nada que pudesse interferir no resultado final da máscara. Gente, gostei bastante. O cabelo fica encorpadinho, sabe? Você sente que o cabelo está encorpado. Mas ele está bem macio e muito brilhoso. E deixou as pontas aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Não deixou as minhas pontas muito espigadas. Eu só usei o secador, tá? Então, assim, gostei bastante. Vale muito a pena. Vai ter uma resenha completa sobre essa máscara lá no blog. Eu vou botar a composição tudo para vocês. Essa daqui foi aprovada junto com esse shampoo. Em beleza, então, parabéns por essa dupla. Sobre o esfoliante da água natural, erva-limão. Adorei o resultado também. Ele faz uma esfoliação suave na pele. É muito gostoso o cheirinho dele. E pode ser usado no rosto, no corpo. Então, assim, é super fácil. Eu usei no chuveiro porque eu estava esperando o cabelo fazer a pausa da máscara. Mas, assim, você não precisa enxaguar depois. Você basta só limpar. Ótimo. E deixa um cheirinho suave na pele, mas não fica muito tempo, tá? Não vai brigar com o teu hidratante, não vai brigar com o teu perfume, nada disso. Mas deixa a pele bem gostosa. E pra finalizar, o creme ultra-hidratante corporal da VitaBerry. Adorei. E ele é aquele hidratante mesmo. Ele é ótimo pra essa parte aqui de cotovelo, joelho, que fica muito ressecado, né? Ele é ótimo. Ele é muito hidratante mesmo, tá? E aqui ele diz que revitaliza a pele madura, forma um filme protetor sobre a pele, purifica, suaviza e acalma a pele. E você sente que a pele tá com... o passeio, né? Você sente que a pele tá com... tá hidratada, tá com produto. Ela fica... e fica bem brilhosa. E eu notei que as minhas tatuagens ficaram com a cor mais viva, né? Com o preto mais vivo. Que elas têm andado meio fosca, porque eu não cuido, mas ele deixou a cor mais viva da tatuagem. Não sei se vocês conseguem ver. Muito bom, gente. Aprovado. Então, assim, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Se você gostou desse vídeo, deixe seu joinha, me segue nas redes sociais, indica pros amigos. Foi uma brincadeira pra fazer um dia de princesa. Na realidade, eu queria testar alguns produtos e fica muito chato fazer um vídeo só de um hidratante, só de um esfoliante, só de um shampoo. Então, resolvi brincar e fazer um dia de princesa, brincando com o nome da máscara da embeleza e fazer um vídeo pra vocês mostrando produtos que eu gosto de usar. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.